A CIDADE NO BRASIL Vamos! Não sou o Veloz. Nem deu pra ver. Vem, vem! O Sr. Máscara acabou que estava usando a própria mente pra atacar o Sr. e o Balãozão. Eu sei que é meio maluco. Olha, eu preciso chamar seus pais pra verem até aqui. Quê? Põe seu nome e número nesse formulário de papel e eu vou... Nós temos que ir atrás dele. Se quisermos pegar o cara, precisa de um upgrade. Um lunático de Máscara quer pegar a gente. É muito louco. Claro que eu tô com muito medo, mas isso é show! O que tá acontecendo? Bateria. Já chegou? Pulamos uma janela. O que é isso? Pulamos uma janela. Pulamos uma janela. Peludinho. 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 Peludinho.